Fala, bateras do YouTube! Sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal de bateria da internet, Açaí com Batera. E no vídeo de hoje, uma entrevista com o baterista Danita, Dedê Silva, que conta tudo sobre o começo da sua carreira e algumas experiências tocando com outros artistas. Então, vamos ao que interessa. Roda a vinheta! 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 aqui na turnê da Anitta. O meu kit, eu usei uma batera Session, Session Studio. Hoje aqui para Belém veio um set um pouco menor. O básico, que é bumbo de 22, tom de 10, 12 e 16. E tem um suro de 14 que fica aqui, mas só que nessa viagem não veio o suro de 14. Uma caixa de 10, Fire, uma Shad Smith de 14 por 5,5. Então essa é a configuração básica da minha batera. Duas caixas, umas de 10, 10 por 6, uma 14 por 5,5 e um SPDX. Os meus pratos são da marca de Rio, né? Isso aqui é um Cine de 16, esse aqui é um Cine de 18. Isso aqui é um protótipo da série D, um Rhet de 14 da série D, que é o seguinte, porque ele é flat, né? Ele é flat, ele é todo reto aqui embaixo, né? Então ele tem esses furinhos aqui, né? Pro som sair mais fácil, né? Então eu tô testando esse prato e talvez no meio do ano ele deve ser comercializado. Na verdade deve tá à venda já, né? Muito bom, recomendo. Porque é o seguinte, esse prato, enquanto ele tá fechado, ele tem um som mais grave, né? E quando ele abre, ele é um som bem mais agudo. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Ó, ele é mais grave, fechado, e quando abre ele é mais agudo. E esse aqui é um switch. É um ride switch de 21. É o seguinte, ele tem vários marcelamentos diferentes, né? Então quanto mais eu vou tocando, chega um momento que ele não abre mais. Ele fica um som mais controlado, assim. Então posso tá tocando de qualquer volume e ele não vai mais sair. Ele não vai aumentar mais. Ele vai ficar, no volume, vai ficar controlado. Vai ficar tipo 70. Ele não vai aumentar mais. Mas quando eu crescer, quando eu atacar, ele fica grande. Então eu tô aqui. E quando eu atacar, ele vai ficar mais forte. Então ele tem a função de controlar quando você tá conduzindo, mas quando você atacar, ele abre bastante, assim. E esse aqui é um Crash 16 da série D. O meu pedal... Chega aí, dá uma olhada aqui no pedal. É um pedal bastante conhecido da Pro, que é o Eliminator, né? Que é o de corrente. Pode usar o de fita, pode usar o de corrente. Eu prefiro usar o de corrente. Esse aqui era um pedal duplo, né? Mas como eu não uso o pedal duplo, eu transformei ele num pedal simples, né? A afinação que eu uso, ela é bem dividida. Eu não falo que é mais médio-grave pra médio-agudo, assim. Porque eu gosto do som de tom de 10, não tão puxado, não tão apertado, assim. É mais pra médio-agudo, assim, né? Mas os surdos, por exemplo, eu gosto dele com bastante chão, é bastante grave. Tanto que eu gosto de surdo de chão, né? Então eu uso a afinação desde o 10 ao 16, os dois tons de 10 e o de 12, com a característica bem alta. Assim, tipo... É mais pro médio-agudo, pro grave. Das peças grandes, peças pequenas. E pras peças maiores, assim, mais pro grave mesmo, bem puxado pro grave. E o que ajuda a controlar, o que ajuda a controlar o grave, por exemplo, das peças, esse gel aqui que eu uso, que é o Drunduts. que é um gel que ajuda a controlar o grave, o harmônico, ele não seca. Geralmente a minha caixa, eu sempre uso a caixa bem aguda que eu gosto de cortar, cortar a música com a caixa, deixa eu mostrar para você. Assim o gel, aí já vem muito harmônico, então isso já é para controlar. Eu venho de uma formação evangélica, a minha família, todo mundo é da igreja. Na minha família são quatro bateristas, então eu comecei sendo influenciado muito pelo meu tio, que se chama Natinho Batera, ele que ensinou todos os bateristas da família. Vem o Natinho, que é o mais velho, o Robson Robinho, o Gideon e eu. Na igreja era engraçado, para começar a tocar, como eram quatro bateristas, então sobrava só uma musiquinha para tocar de vez em quando. Então eu comecei com o hino da harpa, para começar a tocar. Então é só ali que eu podia tocar, mas como ficando mais velho, a minha mãe era regente do coral. Então como a mãe era regente do coral, eu botava o filho, meu filho vai tocar uma musiquinha, tal, não sei o que. Então eu sempre tocava a música que era RG. E meu pai, para ajudar, às vezes também, puxava umas musiquinhas para cantar. Pô, vamos ouvir o irmão Gelson cantando uma música. Aí meu pai cantava e pedia para o filho tocar, né? Pô, bota o meu filho aí para tocar. Aí eu comecei a ficar mais velho e tal, eu comecei o quê? Já mudei de posto, já passei do hino da harpa e comecei a tocar para o conjunto das crianças. Conjunto das crianças, então já começava a tocar. Eu já tocava dois momentos no culto, já tocava. O conjunto, o hino da harpa e o conjunto das crianças. Aí fui ficando mais velho, já começava a tocar. Eu ia fazer a escola dominical de domingo, de manhã. Então já, bateria de domingo, de manhã era eu. Tipo assim, já, né? Já começava a tocar, já tinha o quê? Hino da harpa, já garantido a noite, no culto de domingo à noite. Hino da harpa, o conjunto das crianças. E às vezes, às vezes e nunca um ofertório. Mas o culto de manhã, eu era o batera já. Porque meu primo tocava já na noite e tal, então às vezes não conseguia chegar a tempo. Então já ficava, né? Já para tocar o hino da harpa, já tocava a escola dominical de manhã. As festas importantes da igreja, tipo, o congresso das crianças, né? Então já que eu era o batera das crianças, o congresso era meu. Mas não, não era meu. Era do meu primo, era do meu tio. Então, eu fui crescendo e depois que eu comecei a tocar nas festas e tal, mas a festa que a minha mãe regia, eu era o batera. Sendo que eu comecei muito cedo a tocar já profissionalmente. Porque eu tocava nessa época na igreja, quando eu tinha 11 anos e tal. E logo assim, depois eu comecei... A minha mãe era cantora, né? É a cantora. E como meu primo era o baterista da minha mãe, começou como meu tio e depois meu primo, eu já virei o baterista da minha mãe. Isso foi com 14 anos. E minha mãe foi fazer uma gravação num estúdio, né? Na Lila do Governador, que é o estúdio da Cassiane e do Jairim. Eu tinha 15 anos já. E foi minha primeira gravação, assim, num estúdio maneiro e tal. E coincidiu do Sidão, que era o batera da Cassiane nessa época, ter saído. Foi fazer outros trabalhos e tal. E na semana que ele tinha saído, eu fui fazer uma gravação nesse estúdio. E o Jairim me viu tocando. Eu com 15 anos, assim, falei, ah, lógico que eu quero e tal. E eu já comecei a viajar ali. Viajava com permissão da minha mãe. Eu, Sara Silva, permito viajar pra tocar, não sei o quê. Era novo e viajava com permissão de pai e mãe, assim. E logo depois eu, com 15 anos, eu gravei o DVD da Cassiane, por 25 anos, né? E depois, assim, eu nunca mais parei. Eu toco profissionalmente desde os meus 15 anos, né? Como a minha trajetória começou na igreja, eu comecei a tocar com artistas gospel, né? Artista da igreja, que a primeira foi a Cassiane. E da Cassiane eu fazia outros artistas também, ainda faço até hoje. Cantora Josiane. Eu toquei com a Nádia Santoli. Eu gravei até há pouco tempo a última série da Josiane. E eu sempre fazia, sempre tocava, sempre estava nesse circuito gospel, assim, né? E desse circuito gospel, quando eu saí da Cassiane, eu fui tocar com a Perla. Foi o primeiro gig circular, né? Que eu fui fazer, né? E acabou que a Perla também se converteu, assim. Que a banda todo mundo era da igreja. E eu continuei tocando com a Perla. E o Rafael Castilhal produziu o CD, fez a produção musical. E eu fiz a produção vocal do CD da Perla. Do primeiro CD e do segundo CD da Perla também. Mas depois eu toquei com outros cantores, assim. Eu tocava com a Nisi Palhares, né? Que foi a semifinalista do Ídolos e do The Voice. E teve o primeiro grande cantor secular, assim, que eu toquei, né? Que foi o Naldo. Que foi do segmento, assim, que eu mais apareci, né? Assim, que me projetou mais, assim. E que era do funk, né? Que foi meio que a transição do funk, assim. Do funk pro pop, né? Ele foi um dos artistas mais, assim, conhecidos, né? E que veio que colocou... Teve o Buchecha, né? Que sempre colocou, sempre teve bateria, sempre foi pop, né? Sempre teve um funk muito pop. Um pop mais... Mais soul, né? Assim, né? Que foi o do Buchecha. Aí veio chegando o Naldo com... Com... Com o funk tentando ser mais gringo, assim. Mas... Era muito mais tocado, assim, e tal. E eu participei dessa... Dessa transição, assim. Entrando no lugar do baterista Marcos Kinder, assim. Que foi um... Foi o bateria que... Que começou essa parada também, assim. Então, entrou o Kinder, né? Que tocava no Gabriel, tal. E foi que gravou o primeiro... Primeiro CD ao vivo do Naldo, tal. E depois eu... Eu entrei... Também... Continuando essa... Essa pegada do... Do Naldo, né? Que tocava mais... Era mais onda mais gospel shops, né? Que era... Que foi a tendência da parada, assim. Quando... Quando eu entrei na... Na banda. E hoje eu tô aqui na... Na Nita, né? Que também... Ela continua nessa mesma... Transição, né? Tipo do... Do... Do funk. E hoje que ela tá no... Hoje tá no pop, né? Totalmente no segmento do pop, já, né? Ela já se consolidou como... Como artista pop no Brasil hoje, né? E além de ser baterista, como... Eu sou produtor vocal e vocalista. Então, aqui na Nita... Eu... Eu toco, né? E faço... Os vocais, né? Os vocais de apoio da Nita, né? Então, tipo... Aqui você... Aqui eu tenho... Dois trabalhos, né? Como baterista e vocalista, né? Então, quando ela não tá cantando... Eu tô cobrindo a voz dela, né? Tipo... Fazendo sempre a segunda voz... E quando ela dá uma pausa... Pra cantar com o público, eu tô cantando... Então, eu tô fazendo o apoio... O apoio da Nita, né? Eu tô fazendo o apoio da Nita... Todo mundo ouve a mesma coisa, assim, e às vezes acaba tocando a mesma coisa. Eu não costumo ouvir, tipo, bateristas, assim. Lógico que eu tenho os meus bateristas preferidos, assim, mas o que eu faço? Eu procuro ouvir tudo que eles gravam de cantores. Então, tipo assim, para não ouvir CD, só CD instrumental, tal, o que eu tenho ouvido são cantores, assim, mas são cantores que cantam mais a minha onda, assim. Como eu canto também, então eu procuro, tipo assim, unir o útil ao agradável, tipo assim, ouvir um cantor que tenha um bateria muito bom, assim. Eu ouço a Lara Hattel, eu gosto de ouvir o Brian McKnight, o D'Angelo, assim, que por coincidência tem uns bateristas que eu gosto muito, assim, que é o Chris Dave, o Eric Harland, né. Então, por coincidência, esses cantores que eu ouço muito, tem uns bateristas que eu gosto muito de ouvir, entendeu? Então, eu procuro sempre ouvir, sempre ouvir mais CD cantado, assim. Por exemplo, o que eu, hoje eu vim ouvindo é o CD do D'Angelo, né. É o Chris Dave, né, que tá tocando o CD do D'Angelo, o Chris Dave, o Pino Paladino, né. Então, são os caras, assim, que eu procuro ouvir mais, assim. Então, gente, eu quero deixar uma dica, assim, para a galera que tá querendo viver da música, que tá tocando, que tá estudando, assim, entendeu? É, procure uma opinião minha, assim, porque eu já tentei, tipo, ouvir muito batera, fritador, pá, não sei o quê, mas a gente precisa, pelo menos, organizar a nossa tocada, um simples, pelo menos, assim. Às vezes a gente quer muito, tocar muito rápido, fazer muita coisa, e às vezes a gente esquece de organizar um simples, né. Não dizendo que, pô, seja errado você querer tocar um gospel shop, ou uma virada bonita, ou uma mão trocada, tal. É muito bom, assim, é bonito de ver, eu faço, eu gosto de fazer, assim, mas na hora da gente fazer o simples, a gente tem que fazer o simples, e organizado, e limpo, né. Então, a galera que tá começando, que tá estudando, assim, não deixem de fazer o que vocês fazem, é, tipo, do gospel shop, e tal, mas não esqueça de estudar o simples, também, e o organizado, entendeu? Organizar a cabeça, tipo, o A é o A, o B é o B, o C é o C, e nessas transições, sim. Aí vocês podem fazer, tipo, a virada bonita, não que, e pode fazer essa virada bonita, mas que não cubra o cantor, e que você não apareça mais que o cantor, entendeu? Mas não esqueça de organizar o simples, e que fique musical, entendeu? É, os bateras brasileiros, assim, que eu, que eu mais gosto, assim, tem um batera que eu sou muito fã, que é o Chocolate, sou fã demais do Chocolate, sou amigo dele, ele é um cara que me influenciou demais, assim, sempre ouvi, não querendo chamar o Chocolate Velho, mas, eu já sou muito fã dele desde pequeno, assim, e o Carlos Bala, o Cuca Teixeira, sou fã demais, o Cuca Teixeira já até deu entrevista aqui pro Açaí, Açaí com o Batera, sou muito fã, abraço o Cuca. Tem o Robertinho Silva, que eu sou fã demais, tive a oportunidade de fazer um festival com ele, de tocar junto, me emocionei muito nesse dia. O Theo Lima, eu sou realmente fã do Theo Lima. E os bateras gringos, assim, que eu sou fã do Danny Chambers, do Omar Raquin, extremamente fã do Omar Raquin, Chris Davis, do Eric Harland, Nate Smith, pra mim o pai de todos é o Brian Blade. Cara, e tem muita gente nova tocando, assim, tem muita... Cara, graças a Deus a internet tá hoje pra ajudar a gente, assim, tem o Benny Greb, que toca demais, tem o Mike Juliana aqui, que é sensacional, assim. Eu queria apresentar a vocês também, o meu amigo que cuida da Batera, o Drone Tech, que é o Fernando, Fernando Lutini. Aí, esse é o meu parceiro, assim, ó, sem esse cara aqui, não acontece nada, meu velho. Ele que afina, ele que monta, ele que é responsável por todo o instrumento. Fala com a galera aí, meu velho. Ah, é mole, pô. Moleque diferenciado, toca bem pra caramba. A gente só regula do jeito que ele gosta, né? Sabe mais ou menos o timbre, a altura das coisas. Tá acostumado a trabalhar junto? Se fizer errado, 50 shows na semana, se fizer errado, aí não pode, né? Fazer o quê? Mas, galera, tá bem servido. Vocês vão poder ver no vídeo aí um pouco da técnica, algumas coisas que a gente faz no show e tal, e tira onda. Toca bem pra caramba. Vamos dar um abraço pra rapaziada aí. Açaí com Batera! E aí, galera, gostaram do vídeo? Se gostou, curta, compartilhe. E, é claro, se inscreva no canal. Olha, eu quero deixar um recado aqui pra quem não é inscrito no canal. Nós iremos fazer um sorteio, e eu tô falando isso já em alguns vídeos. Nós já batemos a meta de inscritos, então nós vamos sortear um pedal da Gibraltar. Esse pedal aí que tá aparecendo na foto, é o pedal que nós vamos sortear aqui no canal Açaí com Batera no próximo vídeo. Curta a fanpage do canal Açaí com Batera, siga o Instagram do canal Açaí com Batera, que é simples, arroba Açaí com Batera no Instagram, e no Face, é facebook.com.br Açaí com Batera. Aguardo vocês no próximo vídeo, e é claro, Açaí com Batera!